A CIDADE NO BRASIL Como eu gosto mais, é com ela aqui, eu fico assim, de ladex, com o braço esticado. Faz-me lembrar quando salvei os Lusíadas. Eu, por mim, desde que haja parrada, gosto de qualquer maneira. Eu cá prefiro ficar por baixo. Dá-lhes trabalho. Já o Ricardo Reis, prefere por trás. Não é isso que diz o Mário Cesarini. Quem é o Mário Cesarini? Dá para andarmos à parrada? É pá, ó Fernando Pessoa! Tu passas horas aí dentro, pá! Estás outra vez a tocar-te no banho? Não! E o over-de-quê, pôs? Esse está. Sai daí para andarmos à perrada. Sai daí para andarmos à perrada. Pai, eu sou isso falar mais alguma vez em traçada ortogonal, eu faço-lhe um terramoto na tromba, pô. Pai, eu estou se enteado com alguém. Estou se enteado é com o Afonso Henriques, pô. Há para lá os outros poetas, pô, o Lindrinhas e o Zarolho. Por amor de Deus, pô. Onde é que não conta com eles por nada, pô? Foda-se. Agora o Afonso Henriques, pô. É tão o gajo que conquistou Lisboa, pô. Conquistou Santarém, pô. E eu ainda não ouvia fazer nada por ninguém, pô. E eu ando aqui, eu ando aqui todo arrebentado, pô. Foda-se. Foda-se.